Olá pessoal eu sou a Brenda, alimentos que curam as cãibras, eu vou ler e comentar a matéria que está ajudando milhares de pessoas, ah, e o link está aqui em baixo. Existem alguns alimentos que quando consumidos de forma equilibrada podem ajudar a cessar e prevenir as cãibras. Cãibras, alimentos que curam. Os alimentos ricos em potássio, como amendoim cru ou torrado, banana, avelã, abacate, cenoura, chá preto, feijão, descafé em pó, descafé em pó, uuuhuuu. Alimentos ricos em cálcio, leite e os seus derivados, brócolis, farinha de peixe, flocos de cereais, melados de cana, tremoços e os alimentos ricos em sódio, como sal rosa do Himalaia. Beber bastante água ao longo do dia também pode ajudar a eliminar as cãibras, porque uma das maiores causas das ocorrências é a desidratação. É, ué. Alimentos ricos em magnésios também ajuda, como amêndoa, avelã, castanha do Pará, grão de bico, soja, germem de trigo, amendoim. Além da alimentação adequada, o alongamento é a atividade fundamental que o atleta deve executar durante o treinamento e ele trabalha o movimento inverso ao da contração muscular, aumentando o fluxo sanguíneo no local e assim vai evitar as cãibras. Não perca, clique no link da descrição, da um joinha, se inscreva no canal e depois de inscrito você já pode clicar no sininho, e é claro comente a vontade. Um beijão e até a próxima.